O projeto tem como objetivo produzir castanheiros melhorados com resistência à doença da tinta, tendo como base um programa de melhoramento de cruzamentos controlados. A doença da tinta provocada por um aparentado fungo patogénico, que se chama fitofedracina momi, que foi introduzida no início do século XX em Portugal e dizimou os castanheiros. De uma área que tínhamos inicialmente de 80 mil hectares, ficámos reduzidos a 30 mil hectares. Em cada ano nós selecionamos conjuntos de clones, que depois estudamos a compatibilidade com as variedades para produção de fruto, para dentro de 5 anos estarmos aptos a produzir para o agricultor, para o produtor, clones melhorados, com especificidade para as diferentes zonas edafoclimáticas do país e com compatibilidade para as diferentes variedades de produção de fruto. Este é um projeto inovador porque estamos a produzir um produto novo, que vai aumentar a produtividade dos sotos, que é baixa neste momento em Portugal, a produtividade exatamente pela falta de material melhorado para a plantação e, consequentemente, aumenta a rentabilidade da produção, da exploração agrícola do agricultor. O nosso projeto é uma máquina autónoma de classificação de fruta com a recolha automática da mesma, que é baseada em três componentes de conhecimento, sistema de informação, sistema pericial e sistema de visão e que tem o potencial de acrescentar um grande valor ao mercado e, inclusive, a de exportação. A inovação da nossa proposta consiste na integração de várias peças de conhecimento e na integração de tecnologias low cost e open source. Isto permite evitar gastos desnecessários na aquisição do nosso sistema base. No entanto, o sistema base pode ser capacitado de características extras em função das necessidades do cliente, sendo naturalmente asseguradas a garantia de compatibilidade entre as várias peças de conhecimento. Este projeto encontra-se numa fase embrionária. Os próximos passos serão implementações de testes no terreno, principalmente para afinar o sistema de visão, para fazer a classificação da fruta relativamente ao seu calibre, ao estado de maturação, em função dos parâmetros exigidos pelo cliente. Portanto, nós, há algum tempo atrás, fomos abordados por um empresário na área agroforestal que nos lançou este desafio da problemática de dissolução da celulose. Pretendemos desenvolver novos solventes, mais amigos do ambiente, mais baratos, que consigam dissolver de forma eficiente material de origem vegetal, celulose, recursos agroforestais, para produzir fibras com aplicação na indústria testemunha. A componente de inovação prende-se, desde logo, com a visão alternativa ao que está estabelecido na literatura. Na literatura focam no tipo de interações, que é repetido exaustivamente, e nós consideramos que essa visão está de alguma forma errada. Portanto, uma molécula com uma celulose, que é anfifílica, deverá necessitar de solventes anfifílicos para dissolver. E é essa a abordagem alternativa que nós introduzimos neste meio.